Meus senhores e minhas senhores, Chame Sigrid Fernandes e vou cantar Rosa Branca. E paga-lhe com queitei, oh, tantas voltas, tei bailando, que Rosa, satisvaliu, tantas voltas, tei bailando, que Rosa, satisvaliu, cantei, cantei, mora-se jeito, Conei a Rosa, cantei, cantei, mora-se jeito, Conei a Rosa, cantei, mora-se jeito, Conei a Rosa, cantei, mora-se jeito. Conei a Rosa, cantei, mora-se jeito, Conei a Rosa, cantei, mora-se jeito. Conei a Rosa, cantei, mora-se jeito, Conei a Rosa, cantei, mora-se jeito, Conei a Rosa, cantei, mora-se jeito. Conei a Rosa, cantei, mora-se jeito, 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 Obrigada.